Obrigado. 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 Bom dia. Eu sou a Isabela, de Ceará. Esse é o Lourenço, de Santa Catarina, e o Pedro, de Pernambuco. Nós iremos hoje apresentar nosso experimento sobre o espectro e difração de raios-x. Mas, afinal, o que é o raios-x? Bom, vocês devem estar acostumados ao ver o raios-x apenas quando vão fazer radiografia, que daí a gente fala em raios-x. Mas o que é de verdade o raios-x? O raio-x, assim como a luz, é uma onda eletromagnética que também apresenta propriedades semelhantes à luz quando em contato com a matéria, propriedade da mecânica quântica. Mas o comprimento de ondas da faixa, de 10 a menos 11 a 10 a menos 8 metros. Assim como podemos ver, tem mais ou menos o tamanho de um átomo e não é visível. Além disso, é bem mais penetrante do que a luz que a gente vê. Bom, também pode ser visto em termos de fótons. O raio-x foi descoberto em 1895 pelo cientista alemão Wilhelm Röntgen por meio da observação de uma fluorescência inesperada, em papel opaco, submetida à influência de tubos aceleradores de elétrons, também chamados de tubos de raios-católicos. Seis anos depois, devido a essa incrível descoberta que revolucionou a ciência, ele ganhou um Nobel Físico. Então, aqui podemos ver um tubo de raio-católico, que foi a forma como foi encontrado os raios-x e até hoje a forma que nós obtemos os raios-x. Como é que ele funciona? Nós utilizamos um tubo com vácuo e o submetemos a uma alta voltagem. Dessa forma, há um movimento de elétrons saindo do cátodo e indo até o ânodo. Quando os movimentos vão, eles vão muito rápido e quando eles chegam ao ânodo, eles são bruscamente freados e essa desaceleração rápida gera uma radiação que é a soma de raio-x, uma radiação mais ou menos constante. Porém, há outra forma também de ser gerado raio-x, que é quando os elétrons, ao baterem no ânodo, que no nosso caso nós utilizamos ânodo de molibdênio, se os elétrons chegarem com uma energia específica, eles são capazes de tirar elétrons das camadas interiores dos átomos de molibdênio e dessa forma, para estabilizar o átomo, elétrons das camadas externas descem, liberando fótons também de raio-x. Então, nós utilizamos no nosso experimento a fonte de raio-x proveniente de raios-católicos e para o experimento nós utilizamos um cristal de floreto de lítio. Dessa forma, nós tentamos ver a difração do raio-x na nossa amostra do floreto de lítio. Os raio-x difratam no cristal porque o cristal tem uma estrutura molecular muito coerente e existe essa relação, que é a lei de Brahe, entre o comprimento de onda, o comprimento de onda é lambda, a quantidade de camadas de átomo de cristal é N, o teta é o ônibus de incidência e D é a distância entre uma camada e outra no cristal. Bem, nós também pretendemos provar no nosso experimento a lei de Duane-Hunt. O que é que essa lei afirma? Ela afirma que o comprimento mínimo do espectro da radiação do molebidênio é proporcional ao inverso da voltagem aplicada nos tubos de raios-católicos. E aqui nós podemos ver um gráfico de como se dá esse espectro. Aqui, essas partes constantes são os raios-x emitidos pela desaceleração dos elétrons, enquanto nós podemos ver aqui alguns picos, que nós chamamos de k-alfa e k-beta, que são equivalentes à energia exata de quando o elétron... Outra forma de obtenção de raios-x, quando o elétron passa para a camada mais interna e libera energia. E, com isso, Duane-Hunt também conseguiu obter essas equações que relacionam o comprimento de onda mínimo com a constante de Planck, a velocidade da luz, a carga do elétron e a voltagem dos raios-católicos. Bom, saindo um pouco da teoria, vamos para a parte experimental. O que a gente usou? Nós usamos esse equipamento principal, que é a unidade de raios-x, que aqui fica o tubo de raios-católicos em que a gente não mexe, e a gente vai mexer principalmente nessa parte aqui. O que vai ter nessa parte? Vai ter o emissor, que emite a radiação, vai ter o receptor, que recebe os fótons, e vai ter a amostra de cristal, que tem o apoiozinho lá, que permite o giro. Usaremos também... A amostra, no caso, vai ser o cristal de floreto de lítio, como ela tinha falado. E, em alguns experimentos, a gente usa um filtro de zircônio, para limitar o comprimento de onda que passa pelo emissor. Bom, o que nós faremos? Primeiro, nós faremos a verificação da lei de Bragg, usando, nesse caso, o filtro de zircônio, para conseguir fazer a equação. Agora, já sem o filtro, nós mediremos o espectro de emissão e do comprimento de onda das linhas cálfrica aberta de molibdênia. A partir dos dados, nós faremos a comprovação da lei de zircônio e, e quase como um coronário disso, nós faremos a detecção da constante de Planck. Bem, a verificação da lei de Bragg. Nós obtemos, no experimento, devido ao filtro de zircônio, apenas o comprimento de onda equivalente a 0,71 Armstrong. Portanto, nós podemos colocá-lo na fórmula de Bragg. E nós também já sabemos, em literatura A, que a distância entre as camadas dos átomos do floreto de lítio é o D, que é 0,201 nanômetros. E nós utilizaremos e calcularemos para a primeira camada, portanto, n igual a 1. Com isso, nós conseguimos obter que o ângulo em que haverá maior, em que será otimizado essa difração, seria 10,17 graus. E, por geometria simples, nós conseguimos compreender que o receptor devia estar a 2θ, no caso 20,34 graus, para que obtivemos uma melhor recepção dos fótons emitidos. Isso é um gráfico que nós conseguimos experimentalmente. Isso aqui é a contagem dos fótons feitos pelo receptor e o grau em que está o receptor e o receptor. Porque nós conseguimos, no nosso aparelho, variar a angulação do receptor, assim como da amostra. Nós conseguimos um valor bem próximo do que esperávamos, de 22,38 graus. E esse pequeno erro pode ser explicado tanto pelo nosso erro humano, quanto pelo erro do instrumento, que é um erro mecânico, um instrumento meio antigo, que nós temos que ver no próprio olhômetro a posição da angulação. Esse gráfico, no caso, foi quando a gente não usou o filtro de zircônio, que mostra o espectro completo do raio-x, que é infratado pelo cristal. E pode-se ver ali que... Tem uma ponta? Tem uma ponta aqui. Pronto. Aqui seria o componente de onda relativo ao Kb, que é quando a energia do elétron é suficiente para tirar um elétron da camada K e colocar um elétron na camada L do átomo polibidênio. E aqui seria o do Kb, que é da camada N para a camada K, e do Kα é da camada L para a camada K, porque tem um buraco lá na camada e tem que ser preenchido. Também é importante falar disso aqui, que a máquina é mecânica e ela trabalha andando uma certa angulação e ficando em uma certa quantidade de tempo medindo os fótons que são detectados. e nesse gráfico nós usamos uma angulação de aproximadamente meio grau, ficamos 7 segundos medindo isso. Aqui nós podemos ver o... Aqui, primeiro, nós temos a contagem dos fótons e no eixo x nós transformamos o 2θ que tinha ali anteriormente para a lambda usando a lei de Braga. E esses gráficos diferentes são... Primeiro, esse azul foi usado a voltagem de 35 kV, a voltagem máxima de 35 kV, o vermelho de 29 e o verde de 23. E isso mostra que, variando a voltagem, a contagem de fótons varia também, mas o Kα que é aqui e o Kβ que é aqui ficam mais ou menos no mesmo lambda em todas as ocasiões. E também é importante falar daqui que isso daqui é um resquício porque, tipo, quando nós fizemos esse lambda daqui, nós usamos na lei de Braga o n igual a 1, que seria da primeira ordem, da primeira camada lá dos átomos, da difração. Esse daqui, no caso, seria da segunda ordem. Ou seja, se nós, quando achamos esse lambda daqui, usássemos n igual a 2, nós acharíamos isso daqui com mais ou menos a mesma contagem disso daqui, do mesmo tamanho, do eixo y. Aqui estão os valores de Kα e Kβ que foram desesperados e os que encontramos e mais ou menos o erro em cada um deles. Aqui nós podemos ver, utilizando uma extrapolação dos gráficos encontrados obtidos, um valor para o lambda mínimo das três vantagens utilizadas. Essa utilização das vantagens diferentes também é importante para comprovarmos a lei de Duny-Hunt. E essa extrapolação nós podemos fazer justamente para isso. Nós pegamos as três extrapolações e... Seis extrapolações e, com isso, nós obtivemos a comprovação da lei de Duny-Hunt e, consequentemente, também conseguimos determinar a constante de Planck e conseguimos um valor de 6,67 vezes 10 a menos de 34 e a original era 6,63 vezes 10 a menos de 34. Portanto, nós conseguimos um erro de apenas 0,6%. Nós conseguimos um valor de tanto quanto preciso para a constante de Planck. Bem, então só relembrando um pouco do que nós fizemos. Primeiro nós verificamos a lei de Bragg. Depois, nós vimos o espectro de adicção de molibdênia, a lei de Duny-Hunt e a constante de Planck. É importante dizer que, no início, a gente tinha muita dificuldade para calcular a lei de Bragg por causa de uma pequena inclinação do cristal que gerava uma grande diferença nos gráficos. E, após corrigir isso, os gráficos foram, como esperados, com um erro muito pequeno, principalmente na constante de Planck. É, eu gosto muito disso. As referências e os agradecimentos. Eu gostaria de agradecer à comissão organizadora, aos professores, aos palestrantes, aos monitores, especialmente à nossa monitora, a Priscila, é o professor Gregório, e ao Elton, que nos apoiou incondicionalmente durante todo o experimento. Eu gostaria de agradecer. Obrigada. Muito obrigado. Espaço para perguntas. Não, eu já fiz uma. Eu faço assim, não. Não vai ser muito, não. Uma curiosidade boba. Aquele 22,38 graus é o software que indica o pico para vocês? Sim. Localizar picos não é uma tarefa muito fácil. Não, não. A máquina já é acoplada no computador, então ela gera o software, já gera esse gráfico legalzinho, e aí ele aponta o ângulo. E daí tem alguns gráficos que são por lambda, e eles dão em função do ângulo. Daí a gente converte usando o programa origem. Ok. E vocês falaram que comprovaram aí a lei de Dwayne Hunt com aquele gráfico lá com três pontos, é isso? É. A gente comprovou bastante a lei digital, a lei de Dwayne Hunt, ela afirma que o comprimento de onda mínimo é proporcional ao inverso da voltagem. Sim. A gente pode ver isso tanto no gráfico, que a gente mostra... É. É. Tá. No gráfico que a gente mostra a diferença das voltagens no... Foi esse é o último gráfico com aqueles três pontos? Isso. É. Aquele último gráfico dos três pontos é uma extrapolação do gráfico anterior. Certo. Aquele gráfico dos três pontos nós te usamos basicamente para obter a constante de Planck, porque o coeficiente angular daquele gráfico daria para a gente calcular a constante de Planck. é uma extrapolação do gráfico anterior que nós basicamente utilizamos para comprovar a lei da gente. Uma pergunta que você... No começo vocês falaram lá das ondas eletromagnéticas e disseram que raio-x e ondas do espectro visível tem uma certa semelhança na interação com a matéria, né? Se eu pegar um raio-x e pegar uma grade de difração que eu uso em um experimento óptico, eu consigo fazer difração de raio-x usando aquela grade? Não. Se não, porque qual é a condição aí? Se não, você não vai conseguir. Porque para a gente ter difração é preciso que o comprimento de onda, no caso o raio-x, seja da mesma ordem de grandeza que a diferença do espaçamento dos átomos do material que você quer difratar. Como essa rede óptica tem uma... é bem maior o espaço... entre elas não há difração. É, como eu tinha falado, o raio-x tem mais ou menos o tamanho de um átomo mesmo. Mas não dá área para difratar. Então, uma condição de difração seria qual, assim? Seria que a ordem de grandeza do comprimento de onda que você está utilizando seja a mesma ordem de grandeza do material que você quer... Despaçamento da fenda, isso. Que acontece com o cristal. Isso, com o cristal de... Só que eu tenho curiosidade, você mostrou que a contagem lá, no seu experimento, quando você faz o cálcio, diminui com a voltagem. Vocês entendem isso? E por que a posição do pico não muda? Mas por que a contagem diminui com a voltagem? A posição do pico não muda justamente porque ela equivale ao cálcio e ao cálcio, que é justamente quando o elétron chega com a energia exata para fazer toda aquela história do elétron saindo e tudo. E o resto dos pontos que a gente chama de radiação branca, eles variam proporcionalmente porque é a desaceleração do elétron e como ela muda com a voltagem, ela consequentemente vai mudar a intensidade dela. Você tem um exemplo de aplicação para essa técnica? A técnica é da... A gente é muito utilizada, é muito importante para a cristalografia, inclusive foi muito interessante a palestra que nós tivemos sobre cristalografia. Eu ajudou bastante. Na prática, na verdade, normalmente a gente D ou D lá na literatura, mas na prática normalmente é o contrário, a gente calcula mais ou menos o ângulo e a partir dele a gente acha essa distância média. então a gente consegue entender os cristais direitinho. se eu substituísse o molibdene por cobre, que elemento de onda esperaria? Seria o mesmo? Seria diferente. De qual elemento seria? De que se eu substituísse o molibdene por um cobre, por meio de onda, o pótum que seria esse, de resposta da situação dos elétrons desse meu alvo, seria o por meio de onda, elemento cobre. Se eu substituísse o alvo que vocês fizeram para gerar raio X, seria o molibdene. Sim. Se eu substituísse o molibdene por cobre. Seria diferente, porque é outro átomo, então a energia é o que os elétrons precisam. Justamente para o carro ficar aberto, é diferente, porque tem outro número átomo. E você acha que isso influenciaria no espalhamento de uma grade de fração com o espaçamento proporcional também de átomos? Não, porque o espaçamento é referente ao raio X, a movimento de raio X. Não é assim. Mas o cobre é o dolo do molibdene. É 1.54, 18 anos. Certo. Mais... Eu teria difração? Não. Porque a difração a gente faz no floreto de lítio. O molibdene é apenas o ânodo utilizado para a exalação dos raios X. Então, se o floreto de lítio iria mudar, mas não é o molibdene. Tá bom. Bom, agradeço mais uma vez ao grupo 2. Muito obrigado.